Pensando em 2023, inovação e sustentabilidade, serão temas essenciais para o Oi Futuro e para a Oi? Não tenho a menor dúvida. O Oi Futuro é uma escolha da nova Oi. Mas a gente precisa fazer novos ciclos de inovação e a gente acredita, Ana Paula, que a gente faz melhor no coletivo e de forma colaborativa. Eu trago sempre um exemplo, que é o que a gente viveu recentemente na pandemia. Você imagina se a gente não tivesse uma mobilização de diversas organizações para trabalharem no sequenciamento do DNA da Covid e para desenvolverem a vacina. Eu acho que a gente não poderia ter voltado para a nossa vida normal. E é esse movimento, inclusive, que a própria ODS 17, que fala de parcerias e meios de implementação, que a gente acredita, que traz para a gente a possibilidade e que a gente acredita que vai fazer diferença na inovação e na sustentabilidade. E o que a Oi Futuro quer para 2023? Então, o Oi Futuro quer para 2023 novos parceiros, não somente investidores, são parceiros que vão estar desenvolvendo com a gente esses novos ciclos de inovação. A gente quer fortalecer o programa educativo que hoje já atende gratuitamente escolas públicas e privadas, organizações sociais e o público em geral. Mas a gente quer fortalecer esse pilar, ampliar a oferta de cursos, de atividades, de formações que estão ligadas à nossa programação, tanto permanente como temporária. Por quê? Porque a gente acredita que a educação, a área de educação, ela tem que ser transversal no centro cultural e não apenas estar centrada nos artes educadores. Então, esse é um plano, é um planejamento que a gente já começou a desenhar com esses novos membros. Desculpa. E as novas tecnologias, como o blockchain, inteligência artificial, elas são fundamentais para que vocês atraiam jovens. Então, a gente precisa dar oportunidade, dar experimentação e democratização dessas novas aplicações tecnológicas nas artes, como a NFT, como inteligência artificial, como o blockchain. Então, é ótima a sua pergunta, porque isso vai ganhar também uma atenção especial do novo comitê. do novo comitê. Então, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL